Olha, todo mundo já sabe, ninguém está imune a sofrer golpes digitais. E os criminosos usam a criatividade e os novos recursos digitais para estar sempre na frente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez um alerta sobre um vídeo criado por inteligência artificial que usa a voz dele para aplicar golpes. O repórter Álvaro Nocer acompanha, traz as informações. O caso já está sendo investigado. Álvaro, boa noite, bem-vindo, bom trabalho. Boa noite, Tiago. Está sim. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, um inquérito policial já foi aberto para apurar e investigar o uso indevido da imagem do governador. Neste vídeo criado com inteligência artificial, é um novo golpe que vem surgindo e as pessoas estavam ligando, acessando um site fake do Procon e acessando contas, colocando seus dados e principalmente os seus dados bancários e é aí onde o golpe acontecia. As pessoas acabam sempre caindo nesses golpes digitais, que é cada vez mais difícil de saber o que é verdade no ambiente online. O governo estadual e o Procon já declararam que nunca fizeram este tipo de campanha e recomendaram para as pessoas realizarem sempre a denúncia. A polícia já está investigando, mas ainda não conseguiu identificar o verdadeiro autor deste crime cibernético. Volto com você, Tiago. Desafio realmente saber o que é verdade, o que é mentira. O Álvaro Noceira daqui a pouco volta com mais informações aqui no Jornal Jornal. Então, é claro, vou perguntar para os nossos comentaristas. Dora Kramer, pensou que você recebe uma mensagem de uma das suas inúmeras fontes, pode ser o governador Tarcísio ou outro político, pedindo dinheiro para você? A voz igualzinha ou até mesmo a imagem igualzinha? Que coisa, hein? Não, uma coisa inimaginável. Agora, não ia dar para cair. Pensei que você fosse fazer um outro tipo de pergunta. Uma fonte, uma voz se passando pela fonte para dar uma informação. É, pode ser também, né? Pois é, aí tinha a chance de eu cair. Esse é um perigo que eu vou ficar muito alerta. Agora, pedindo dinheiro, você já imaginou que é um... Você acha que um governador de Estado, um presidente da República, um senador da República vai ligar para um jornalista pedir dinheiro? Se o jornalista cair nessa, francamente, merece, tá certo? Agora, essa outra possibilidade de uma pessoa se passando por uma autoridade para dar uma informação, sabe? Ainda bem que a gente checa. É, não dá ideia, né? Não dá ideia. Ô, Vilela, juridicamente, o desafio disso, a gente já falou também, o desafio na eleição, em relação à inteligência artificial, é muito difícil, né? Porque a voz é igual, a imagem muitas vezes é igualzinha. Você não nota muita diferença. Talvez uma imagem um pouco mais robotizada. Mas fazer o quê? Pois é, Tiago. O grande desafio é justamente esse, no sentido de se regulamentar efetivamente a prática, o uso desse tipo de instrumento, de uma forma que venha a garantir que você não vai dar margem à realização de golpes, ao conteúdo criminal, criminalizado, desses instrumentos, dessas ferramentas. E, por outro lado, permitir ou garantir a liberdade de expressão, de manifestação, é algo que não é fácil. É um dos desafios da modernidade, é um dos desafios que a tecnologia, ela nos obriga. Mas é algo que tem que ser encarado de frente, encarado pelo legislativo, encarado pelo judiciário, no momento de aplicar as regras referentes a esse tipo de caso. Não adianta a gente ficar enxugando gelo, porque a modernidade está aí. Ela vai ser usada, e já está sendo usada, e se a gente puxar lá, ela nos atropela. E aí